Pode? Pode. De novo? Bate palma de novo? Bate palma. Oi, gente! Eu sou a Gabi e esse é mais um Jogando a Real. Bom, o tema de hoje é um tanto quanto complicado. Trata de pessoas que a gente gosta muito, ou seja, amigos e família. Sabe quando sua mãe ou seus pais não gostam daquele certo amigo? Então, vamos falar sobre isso? E olha, o primeiro passo é refletir sobre o porquê dos seus pais não gostarem dos seus amigos. Tipo, será que é por ciúme? Porque eles não conhecem eles muito bem? Por alguma situação específica? Então, vale refletir sobre isso pra ter esse diagnóstico que é o primeiro passo. E lógico, se você não tiver aquela certeza, é super válido chegar e conversar com seus pais e perguntar, né? Bem diretamente conversar sobre o assunto. Porque quando é um problemão desse, não adianta ficar fugindo. Outra coisa, já parou pra pensar que às vezes eles têm essa implicância porque eles não conhecem direito seus amigos? Sabe quando sua amiga tá lá em casa, vocês ficam no quarto só conversando presas ali? É lógico, esse momento é essencial porque, né, quem não gosta de ficar ali só conversando com a amiga de boa, sem os pais por perto. Mas também é válido pensar em um momento pra confraternizar com os amigos, a família, fazer aquele lanche da tarde, quem sabe não rola uma conversa interessante entre os seus pais e os amigos. Pode rolar, viu? Ah, e também tem aquele caso em que a amiga ou o amigo, ele fez alguma coisa em específico, ou aprontou alguma pro seu pai ou pra sua mãe, tem aquela ideia meio distorcida, né? Então, nesse caso, é você assumir mesmo que sua amiga errou e conversar, sabe? Falar, não, meu amigo errou, deu uma aprontada. Mas a gente tá nessa fase querendo ou não, né? Adolescência a gente erra e acerta. E se você disser isso diretamente pros seus pais numa conversa de boa, quem sabe eles não aceitam a situação melhor. E lógico, durante a conversa, expor o quão importante essa amizade é pra você, quais são as qualidades disso na sua vida ou o que te acrescenta, porque às vezes os nossos pais realmente não veem esse lado, né? Do quão uma amizade pode trazer coisas positivas e agregar na nossa vida. Outro ponto também é levar em consideração aquilo que os pais estão dizendo, né? Já parou pra pensar direitinho se, putz, será que eles têm razão? Às vezes eles dão essa implicadinha, mas no fundo deve ter algum motivo. Às vezes aquele motivo que você ainda não percebeu, mas seus pais já estão ali visualizando que talvez aquela amizade não seja tão positiva pra você. Então, é bom se colocar no lugar dos pais também e tentar pensar sobre o assunto. No porquê, do porquê eles dizem aquilo, se tá certo ou não. Ah, e também é super válido mostrar o que você pensa a respeito disso, né? Às vezes quando minha mãe falava, Ai, aquela amizade não é uma boa influência pra você. Às vezes você mostrar que, não, tudo bem, eu não faria o que fulano faz, mas às vezes eu posso ser a boa influência pra fulano. Bom, gente, é isso. Esse é mais um Jogando a Real. Fique atenta aí pra toda sexta-feira pegar um vídeo novo. Se inscreve no canal pra ter tudo em primeira mão. E não esquece também de curtir a Todatinho em todas as redes pra ficar super atualizada. Ah, e claro, deixa ali seu comentário sobre o que você quer ver no próximo vídeo. Que esse tema, inclusive, foi sugestão de comentário, hein? Então não deixa de interagir aí com a gente e mostrar o que vocês querem ver no próximo. É isso, gente. Beijão. Até a próxima semana.